Música Aqui é Palmeiras! É! Italiano! Aventão! Vamos golear! Vamos ser campeão! Ficou diferenciado, mano! Não tem escrito no meio aqui, estou sendo zoom Que da hora, velho! Inscreva-se na TV Palmeiras Família Quem não for inscrito é maluco Música Música Vamos Palmeiras! Hendrik, te amo! Vai Palmeiras! Música E a galera tá jogando Todo mundo já quer ver É na TV Palmeiras Estou colado com o GG U, U, com o GG U, U, com o GG Estou na TV Palmeiras, estou colado com o GG Vamos junto! Música Fala Família Palmeiras! Dia de semifinal Estamos de volta aqui No nosso Allianz Parque Torcida já tá presente Pra logo mais Palmeiras E Novo Horizontino Entrarem em campo E decidirem quem é que vai Pra final enfrentar a equipe do Santos Eu sou o Giovanni Conde, o GG Vou mostrar pra vocês O clima aqui ao redor do estádio É o nosso vlog da torcida Só no aquecimento aí, mano Mostra pra nós o churrasquinho O churrasquinho, ó Da hora, hein? Vão de palestra, meu irmão! Aqui o jogo é 9 horas da noite 11 horas da manhã Eu tô aqui Aqui é Porto Louco Não tem jeito E aí? Ah cara, sempre encontro os amigos Tomam uma antes E vai gritar pro Verdão E aí, família? E aí, meu truta? Como é que você tá? Tá suave você, cachorro? Tá suave, dá hora Irmão, quanto que vai ser o jogo hoje? 3x0 o Verdão, pai Dois do Endrick e um do Flaco Tá confiante você, irmão 3x0 também, só que é dois do Flaco e um do Endrick Boa noite, família Palmeiras! Boa noite! Olá! Oi! Oi! Tudo bom, moça? Tudo bem! Você vai falar com ele? Posso aparecer no seu background? Pode! Um inscreva-se na TV Palmeiras? É a hora do amor! Primeira vez que você tá vindo aqui no Allianz? Não, segunda vez! Quando eu falo Palmeiras, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Seleção melhor do mundo! Deixa o like! Suave? Sim! Só no Hot Dog? É, sempre chega um pouquinho antes, né? Come o negócio, toma um negocinho aqui, vai na lojinha do Palmeiras lá ver as novidades Entra um pouco antes e vamos ver o jogo! E aí? Vamos ver se nós conseguimos trollar esse mara aqui! E aí, Malteze? E aí, beleza, mano? Suave, meu bom! Lembra de mim, mano? Não... Mancada, irmão! Lembra de mim, mano? Eu não lembro, eu te juro, velho! Caralho, mano! Acuidade? Lógico, tio! Caralho, mano! Eu não lembro, juro pra você, velho! Ah, você não lembra, mano? Não lembro, velho! Fala seu nome, caralho! Giovanni, pô! Ah, caralho! Mas você tá mal diferente! É lógico, mano! É que eu casei! Tá mal diferente, da hora! Tá mal diferente, velho! Tá trampando aqui? Tô trampando no Palmeiras, mano! Tô trampando no Palmeiras! É nóis! Quanto vai ser o jogo hoje? Manda aí! Mano, eu acho que hoje é 2-3 a 0 de boa sossegada! É isso, mano! Da hora te ver, mano! Pô, prazerzão, mano! Mas tá mal diferente, caralho! É que eu casei, tá ligado! É nóis! É nóis, mano! Bom jogo aí! Falou! Nunca vi o cara na minha vida, mano! Mas tamo junto! E aí, família, quer aparecer na TV Palmeiras? Obrigado! Ele não quer aparecer? Não! Vai ser 2 a 1 Palmeiras, gol do Rafael Veiga e um gol do Ender, que tá jogando demais! E do... E do Novo Horizontino vai ser o que o Palmeiras contratou! O Palmeiras tá com uma campanha, mano! Você viu lá no Instagram agora ou não? Somos Sociedade! É uma campanha, tipo, pela paz no futebol! Vocês comentam um pouquinho o que vocês acham da camiseta, beleza? Da hora! Vai jogar hoje com isso daí? Com essa daqui? Que da hora, mano! Que golpe, velho! Porra! Cara, nossa história é assim, né? Acho que o Abel, ele também faz parte disso! Não só pelo futebol, mas pelo ser humano! E o mínimo que a gente tem que ter é respeito! Coisa linda! Isso aqui é um manto sagrado! O Palmeiras acertou mais uma vez aí, parabéns! E é mais uma vez a gente representando esse manto alviverde aqui de 110 anos de muita honra e muita história! A primeira vez aqui na casa, mano, a expectativa lá em cima! Vou viver isso aqui todo momento! Feliz demais estar aqui, cara! Ah, tá! Tá maravilhoso! Tá uma festa grande, a gente tava com saudade, faz tempo que a gente não vinha pra cá, mas tá maravilhoso! E você? Também tô adorando! Eu sou nova no futebol, então eu adoro essa festa toda! É incrível porque a primeira vez que ele veio pro estágio, eu vim junto com ele mesmo, ele gostou de futebol há muito tempo! Então agora a gente vem sempre que dá, sempre que eu não tenho aula, sempre que a gente tá livre a gente vem e é incrível estar aqui com essa... Programa perfeito de pai e filha! Perfeito! É só ela ter um tempinho na faculdade e a gente já vem pra cá! Palmeirense, o craque Neto é palmeirense! Ô Netão, escreve na TV Palmeiras também pra eu ganhar uma moral pro meu chefe, por favor, mano! É nóis, mano! Melhor clube do Brasil, se inscreve na TV Palmeiras e manda um abraço lá pro GG! Vamos! Ganhar hoje, fácil, no mínimo 2x0! Estamos aqui, ó! Benedete? Você é pai do Benedete? Zagueiro sub-20! Ele é o pai do Benedete, zagueiro da base! Aeeeei! Amei! Amei! Tá louco, mano! Para pra ver, passeio aí! Bora, dá um passeio aí, pai! O que é o Palmeiras pra você, mano? É minha vida! Eu até curto as músicas do Marlon Góes. U, U, U GG! U, U, U GG! Três gerações de família Palmeiras? Isso, família Negrato! É fantástico, né? É uma das coisas que o Palmeiras proporciona para a gente. Eu venho desde os 5 anos de idade aqui no palestra. Junto com o paizão? Sim. Já estou com 47 anos. E agora passou para os filhos. Os filhos. Eu sou tio dela, né? É. E gostaria de frisar uma coisa. É a primeira vez que ela vem aqui no estado. É a primeira vez? E é um sonho dela. Ela está realizando hoje. É mesmo? Que legal. Ela é gêmea. Ela é gêmea? E cadê a outra? Quando nasceram, eu fiz uma promessa para o meu irmão. Os gêmeos eram um casal. E eu falei assim, você vai ter que escolher um. Um vai ter que ser palmeirense. Porque a nossa família é toda italiana e metade é palmeirense e metade é corintiana. Então eu falei assim, um vai ter que ser palmeirense. Avante palestra! Deixa o like! Quem é o jogador que você mais é fã lá? Meu, eu não tenho um jogador fã. Eu amo o meu verdão. É isso? É todos. É o maior do Brasil. Todos é o melhor. Então manda um recado para o Abel que ele está assistindo você agora. Ai meu Deus! Eu falo para ele, sabe o que eu vou falar para ele? Meu, porra cara. No papo! Ele é o melhor! Abel! Beijo no seu coração. Sucesso sempre, caralho! Vamos ganhar, ventão! Ai meu Deus! Avante! Avante palestra! Assim como a camisa que a gente lançou, que é toda branca, também estamos distribuindo pulseirinhas na entrada do estádio, que é também sobre a campanha Somos Sociedade, que é sobre a paz do futebol. Então é isso, estamos juntos, todos somos um, Somos Sociedade, paz do futebol. Avante palestra! Agora bora lá para a arquibancada, porque vai começar a decisão. Bora lá! Segundo tempo a gente vai chegar ali, vai colocar o Rony. Rony Rusco vai meter uma bike e vai meter um golaço para nós hoje. É isso, mano! Hendrik, te amo! E é isso, família Palmeiras, fim de mais um vlog da torcida. Verdão classificado para a final do Campeonato Paulista pela quinta vez consecutiva e vai em busca do seu tricampeonato seguido. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, de compartilhar e também deixar aquele comentário dando feedback, beleza? Avante palestra! Cursos Nota Máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem para a FAN, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. Obrigada! 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 Obrigada!